Passando instruções lá, tá falando, tá de pé na beira do gramado, falhou a defesa do Juventus, posição legal do Osmar! Gol do Palmeiras! Osmar, camisa número 9! Aos 14 minutos do primeiro tempo! Na bola lançada, posição legal do Osmar, e ele toca na saída do goleiro Rafael Fava! Um para o Palmeiras, zero para o Juventus! Uma bobeada ali na defesa do Juventus, Milenacombe, contando com o impedimento do Osmar, né? Mas eu tive a nítida impressão de que não houve o desvio no último jogador do Palmeiras, antes do Osmar. Brancuninho, perna esquerda, levantou, desvido, é Helder! Gol! Outro do Juventus! Aos 6 minutos, empata a partida no segundo tempo, Helder desvia de cabeça! A bola entra no cantinho, chega lá o jogador do Juventus ainda desviando, tem a impressão que a bola já estava lá dentro. A bola no meio para o Pierre, arruma para bater para o gol, bateu prensado. A bola chega lá na direita, dentro da área para o Valdívia, driblou 1 no segundo, e não roubado o pênalti! Autoriza o Atro, vai partir para a bola, Edmundo, a chance do 2x1 para a equipe do Palmeiras, Edmundo pela direita, bateu! Gol! O do Palmeiras! Edmundo, camisa número 7! Na cobrança do pênalti, bate no cantinho, parte para a festa, sai jogando beijinhos ao céu. Bateu no campo direito, Rafael Fava caiu para o outro lado. Aí o Palmeiras na frente, 2x1 para a Silva do Juventus. Menina Kombi. Justo, o placar é justo, o Palmeiras não pode... Lançamento do Edmundo para a corrida do Valdívia, chegou já dentro da área. Vem fechando por ali o Maicon, pênalti! Autorizado, Edmundo. Partiu para a bola, perna à direita, bateu! Gol! O do Palmeiras! De novo, Edmundo, de novo de pênalti! E o Palmeiras abre vantagem e faz 3x1 para a Silva do Juventus. Dois pênaltis do Valdívia, duas cobranças precisas no canto direito do Edmundo. E o Palmeiras ganha tranquilidade no jogo aí, Emília Kombi. Ganha, é um respiro. É a boa chegada do Edmundo e do Valdívia. O Edmundo corre ao lado, o Valdívia ajeitou, bateu para o gol! Gol! O do Palmeiras! Valdívia, camisa 10! Se destaca nesse segundo tempo, Chile no Valdívia. Sofre dois pênaltis. E agora na jogada individual, bate de fora da área e manda para a rede. Marco dele. Quarto gol do Palmeiras, 4x1 em cima do Juventus. E teve um detalhe legal ali, né? Um pouquinho antes de bater para o gol, ele meaçou o chute. Ficou só na ameaça, enganou a marcação e bateu no canto. E a equipe do Palmeiras vai goleando agora, Emília Kombi. A defesa do Juventus foi recuando, recuando, convidando o Valdívia a experimentar esse chute. E o Valdívia chutou, colocou a bola no cantinho.